E aí, se agora fica bonito Eu não quero ficar remoendo o passado Você sempre está certo, estou errado Com essa ideia, nunca vou me acostumar Sempre distorcendo a história pro seu lado Das suas malandragens, eu tô calejado Sua ficha não caiu, vou desenhar A parte de hoje eu não quero mais você É tão fácil, é tão simples de entender Acabou, já deu, já foi, já era A parte de hoje é um fato consumado O cachorro, o violão tá liberado A sua casa caiu, já era Já era Eu não quero ficar remoendo o passado Você sempre está certo, estou errado Com essa ideia, nunca vou me acostumar Sempre distorcendo a história pro seu lado Das suas malandragens, eu tô calejado Sua ficha não caiu, vou desenhar Simbora, simbora, simbora A partir de hoje eu não quero mais você A partir de hoje eu não quero mais você Acabou, já deu, já foi, já era A partir de hoje eu não quero mais você A partir de hoje eu não quero mais você O cachorro, o violão tá liberado A sua casa caiu, já era Já era Valeu Santa Fé Valeu Simbora